Vamos Juntas! Oferecimento SlimMed, clínica médica e estética, ousada e deusa Lipo Slim. Olá, no Vamos Juntas dessa semana estamos falando sobre criação de filhos, tarefa difícil, né? Mas eu tenho aqui em mãos um livro que pode te ajudar muito, chamado Guardiões da Infância, da escritora e psicóloga Flávia Vaz. A Flávia está com a gente desde segunda-feira, compartilhando informações valiosas. Se você perdeu os programas anteriores, depois assista pelo nosso YouTube. Vamos Juntas com Sandra Freitas. Ontem falamos sobre os pilares do desenvolvimento humano. E hoje nós vamos nos deter ao capítulo 5 do livro, que fala das emoções das crianças. Precisamos dar atenção especial ao mundo mental de nossos filhos. E pra isso é preciso ter conhecimentos básicos que a Flávia vai passar pra gente agora. Não é isso, Flavinha? Claro. Prazer ter você aqui mais uma vez. Muito obrigada. Tem sido muito rico pra nós, né meninas? Eu também. Tô muito feliz. Vamos então falar das emoções. Então, as emoções são a queridinha, né? A queridinha porque elas são a base da vida humana. Eu acho assim que tanto a nossa maior alegria, quanto a nossa maior dificuldade, quanto raça humana, caem muito dentro do mundo emocional. Porque são as informações mais recentes que a ciência trouxe pra gente. Então, a gente não aprendeu isso na escola, né? A gente não aprendeu isso dentro de casa. Estudando sobre as gerações e o comportamento de pais, uma das coisas que mudou, né? Foi que os nossos pais, eles não tinham conhecimento que hoje nós podemos ter enquanto pais, porque a ciência nos deu, de ensinar pra um filho, por exemplo, que até uma emoção como o medo, ela não precisa ser jogada fora. Porque ela tem uma função. Eu achei bacana isso no livro. Você fala que todas as emoções têm uma função, mesmo aquelas que a gente acha que são ruins, negativas. Isso. Inclusive, Sandra, isso é bem importante. Até eu me perco às vezes. A ciência já mudou. Não se chama mais de emoção negativa e positiva. Exatamente por isso. Porque não tem isso. Porque todas são, tem função. Então, o conceito que se usa muito são emoções agradáveis, como alegria, né? A euforia, a imaginação, que tudo fica no campo da emoção. O amor, que também pra alguns autores é uma emoção. E a desagradável, que a gente tem no filme Divertidamente. Já fica a dica aí pra você assistir. A tristeza, a raiva, o mau humor. A raiva, a tristeza, o nojo, né? Então, são emoções desagradáveis, mas que têm uma função. Então, isso é algo muito importante. Eu já quero começar falando desse capítulo, nesse sentido. Eu começo o capítulo falando sobre isso. Que a gente precisa fazer algo que eu chamo de psicoeducar. Que é educar psicologicamente, educar emocionalmente. A gente precisa ser psicoeducado. Mas, enquanto guardião, você precisa ensinar seus filhos que as emoções existem. Que elas têm um papel. Qual é a função? E fica tão mais leve, né? Quando a gente fala da função, por exemplo, da raiva mesmo. Porque o que poderia ter de bom na raiva? Mas é entender. Quando a gente explica isso pra uma criança, parece que tira o peso, né? Até da própria criança de estar sentindo. Porque lá em casa a gente teve muita experiência. O Leonardo, ele sempre foi muito tranquilo. E aí, na hora que ele não aguentava mais, ele tinha uma explosão de raiva. Ele sentia culpa. Ficava angustiado porque teve aquela explosão. E, na verdade, quando a gente vai explicando que tá tudo bem, que é natural, que aquilo aconteceu, e qual é a função da raiva naquele... Aí, ele foi se sentindo e falou, nossa mãe, nunca pensei sobre isso. E ele via automaticamente. E qual é a função da raiva? Eu falo três passos ali, mas vamos falar sobre a função da raiva. A raiva, ela tá muito conectada à injustiça, à transgressão de alguma coisa que prejudica alguém, né? Dentro da ciência, ela fala sobre o self, manter íntegro o self da pessoa. Então, eu preciso ter raiva pra poder me proteger, pra proteger socialmente as pessoas. Então, eu preciso sentir essa indignação. Agora, a questão é a reação. Então, a função é essa, né? Qual que é a reação adequada? Eu corrigi a injustiça. Eu corrigi aquela situação que tá injusta, que não deveria acontecer. Eu corrijo quando eu vou lá e devolvo a agressão? Isso que eu ia perguntar. Com violência? Não, corrijo. Não, corrijo. Você cria o outro... Então, ela não é inteligente. Ela não é inteligente. Não é reação inteligente. Por isso, quando você educa emocionalmente... Mas é uma reação muito natural na criança. Na criança, sim. Então, você não vai condenar a criança por isso, mas você vai explicar. Então, quando você explica, uma vez, ela tem aquela reação. Duas, três, não tem problema. Pode ter, adultos tem, né? Mas ela compreende que ela não precisa agredir. A expressão da raiva, até a sábia escritura já dizia, né? Iraivos, mas não pequeis. Então, se irar, é natural. Agora, quando você pega essa emoção e transforma ela numa reação que vai prejudicar o outro, então isso é algo que... E não corrigiu a injustiça. E não corrigiu. Eu acho que é o ponto da falta de inteligência para a vida. Não corrigiu a injustiça. Criou um outro movimento que saiu do controle. E você dá para a criança outras alternativas, como de solucionar, dialogar, ensinar ela a dialogar. Uma coisa importante que eu falo, você precisa ensinar para a criança que a emoção, ela tem um time. Ela vai passar. Isso aí. Então, esperar o tempo de passar, vem a própria tristeza, né? Se você corrigir o problema que a tristeza te sinaliza, né? Porque a tristeza, ela tem essa função de... Engraçado que, enquanto ciência já se fala, você sente tristeza para atrair as pessoas para cuidarem de você. Olha isso. Para exatamente fazer esse movimento de reparação de alguma coisa que não está funcionando. Agora é complicado porque também tem aquela questão do vitimismo, né? A gente tem que ter um equilíbrio para também não deixar a criança querer se vitimizar para buscar a nossa atenção. É muito difícil. É psicoeducar, gente. Mas olha, a lei é guardiões da infância. Eu falo exatamente nesse capítulo sobre esse equilíbrio. Por quê? Eu até digo isso, né, Karine, que leu. Você, exatamente, eu acho que é aí que os pais estão falhando. Porque ou eles negligenciam por completo... Ou supervalorizam. Que a criança tenha tristeza ou medo. Ou eles vão para o outro extremo, né? Super acolhem. Não deixar sentido. É esse equilíbrio. E sabe por quê? Porque quando você vai crescendo, você vai fazer uma coisa que se chama de poda mental. Poda neural, que vai criar um esquema mental. Então a criança, ela precisa ter um pouco de experiência com essas emoções desagradáveis para os neurônios dela produzirem esse esquema de proteção. Porque senão ela não vai dar conta. Só, presta atenção, que se ela for muito exposta, excessivamente exposta, ela vai criar esquemas reativos. Então ela vai ser muito tensa, porque ela viveu com muito medo. Ela vai ser muito triste, porque ela viveu com muita tristeza. Então essa é a grande sacada. É equilíbrio. Difícil, né? Mas é possível. Mas vamos aprendendo aqui. Na volta eu quero fazer uma outra pergunta. Bom, já que Neuza falou na volta, né? É porque eu ia fazer, mas não dá mais tempo. Eu já vou voltar. Então na volta a gente continua esse bate-papo incrível aqui com Flavinha. Só um minutinho. Vamos juntas. Vamos juntas. Oferecimento Toque Suave Lingerie. Você intimamente. Bela Biju. E Clube Turismo. Vila Velha. Vamos juntas. Oferecimento Ampla Móveis. Quem conhece sempre volta. Acrílico.com. E Valéria Aquino Lingerie. Estamos de volta conversando com Flávia Vaz sobre o livro Guardiões da Infância. Mais especificamente do capítulo, nós estamos falando sobre o capítulo 5, que fala sobre as emoções. Ela está nos dando dicas para a gente aprender psicoeducar nossos filhos. Demais, adorei isso. Psicoeducar. E Neuza, tem uma pergunta aqui para a Flávia. É, porque justamente nesse capítulo a gente entende hoje a importância da inteligência emocional para o desenvolvimento integral do ser humano. Hoje a gente sabe que não basta ser só um bom profissional naquilo que você faz. Se você não tiver inteligência emocional, que é justamente isso, lidar com as emoções no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente familiar, você não avança, né Flávia? Eu acho que é bem isso, né? E que bom que a gente tem agora um pouco de acesso a esse conhecimento para tentar trabalhar isso nos nossos filhos. Para trabalhar com as crianças. Porque nós não tivemos isso. Esse conhecimento existiu. A gente meio que está aprendendo na mala. Então, a expressão que se usa no mercado de trabalho, inclusive, é soft skills, que são esses aparatos leves, né? Que dão para o ser humano essa capacidade de gerenciar relações. Então, uma das... São várias. Criatividade, liderança, né? Foco, atenção. E uma delas, né? É a resiliência. Que é essa capacidade de... O que é a resiliência, Flávia? Vamos traduzir de uma maneira simples. A capacidade que uma pessoa tem de lidar com o sofrimento sem se destruir e sem destruir o ambiente, o outro, né? Então, Flávia, isso é... Inclusive, essa foi a minha... Minha tese de mestrado foi nesse tema. E eu... Uma das coisas que mais me apaixonou em descobrir é que isso não é uma coisa que nasce só com a gente. A gente pode desenvolver. Como você desenvolve a capacidade de corrida, né? De fazer atividade física. Outras habilidades, você pode desenvolver essas soft skills que a resiliência é uma delas. Como desenvolver na nossa... Na criança. Então, eu acho que a primeira coisa, eu acho que passa pelo entendimento dos pais. Porque... E o que a gente falou no bloco anterior. Que sofrer é parte da vida. Então, quando eu sinto algo desagradável, eu não preciso sair correndo pra arrancar. Porque a relação com o sofrimento começa pela forma como a gente ensina pros nossos filhos. Então, o que que acontece? Você escuta o bebê chorar, é biológico. Você é acionado pra ir aliviar o choro dele. Só que você continua fazendo isso de maneira impulsiva, inconsciente o resto da vida. Então, às vezes ele tem 15 anos, ele te pede uma blusa. Você não consegue raciocinar a situação. Se aquilo vai ser necessário, se não vai ser necessário pra ele. Se vai ser bom, se não vai ser bom. Porque tem não na vida, gente, que é fundamental. E como a gente precisa frustrar os nossos filhos, né? Exatamente. Eu vou vendo isso, né? Eu tenho uma dúvida sobre isso. Criar a frustração, né? A gente precisa criar a frustração. Porque a vida já é tão... já tem tanta frustração. Pra nós, né? Porque a gente fica com medo dele sofrer o que a gente já sofreu. Eu entendo assim. Você precisa avaliar o rumo do seu filho. Por isso, você precisa estar presente. Entender quem é seu filho. Eu tenho um dos meus filhos, ele tem uma capacidade de se olhar tão intensa. Que ele, às vezes, desenvolve o que a gente chama de... Não é individualismo a palavra. Não tô conseguindo achar a expressão. Só que ele... e ele é muito focado nele. Ser muito focado nele, eu entendo que para o propósito que ele aparenta carregar com ele, tem muito a ver. Ele precisa se blindar de crítica, do olhar do outro. Então, isso é importante. É uma fragilidade importante. No entanto, nos relacionamentos sociais, às vezes, ele tem dificuldade de olhar. Então, eu... Aí, nesse momento, respondendo a sua pergunta e falando sobre o que a Karine trouxe, eu posso criar uma frustração mesmo quando não precisava. Eu posso dizer sim, posso. Mas se ele precisa aprender a dividir, eu vou ter que dizer não. Então, aí, eu acho que essa balança que, enquanto pais, a gente precisa criar. Entendi. E aí, a gente consegue produzir. A frustração, ela é importante. Agora, qual é a diferença? A presença e o afeto. Eu falo sobre o tripé da educação em um outro capítulo. Você limitar quando você tem afeto e quando você tem também um quadro de explicação para as coisas como elas são, é diferente. Aí, você está ensinando a criança. Ensinando que nos relacionamentos, ela vai ter que dividir, ela vai ter que abrir mão, ela vai ter que sofrer, vai fazer parte. Você não está abandonando. Exatamente. Pelo contrário. E com relação à resiliência em especial, entender aquele momento de sofrimento, eu gosto muito de puxar para isso, como um aprendizado. Então, acho que duas coisas que são muito importantes, eu estar junto com a criança quando ela sofre, com o adolescente quando ele sofre. Estar ali, demonstrar compaixão, segurar a mão. E não minimizar esse sofrimento, né? Nunca. Isso é um erro nosso, a gente quer aliviar e não valorizar. Compensar de alguma forma, né? Mas, também, em contrapartida, é você ajudá-lo a aprender. O que eu aprendo com isso? Por exemplo, se o filho está sofrendo bullying, depois que ele já sofreu, já deu o tempo dele sofrer, filho, o que a gente aprende com isso? Escuta ele, pergunta, né? A arte de fazer perguntas, ele vai te falar. Ah, mãe, isso não é legal. Então, não é legal fazer isso com os amigos. Você começa a ensinar, né? Você vai ensinar. Então, por exemplo, uma outra soft skill importante, que é a empatia. Que é você conseguir se conectar com a dor do outro. A ciência diz que você produz ela frustrando o suficiente e maternando, ou seja, nutrindo de amor o suficiente. Então, olha. Muito bacana. São coisas, gente, que estão aí, né? Guardiões da infância estão aí. Eu queria só encerrar, Flavinha, falando rapidamente. A Karine é uma especialista nesse assunto, mas é algo que eu acho que as crianças estão muito hoje em dia. Que é a ansiedade. Elas estão muito ansiosas. Como a gente lidar com isso e tentar amenizar isso já nos nossos filhos? Então, eu vou falar duas dicas. Uma delas é ligada à atividade. Eu, atividade física, pra mim, é remédio. Então, a ciência já mostra 40, 45% do tratamento pra ansiedade é o movimento físico. Por conta da química liberada. Então, a gente tem crianças hoje em dia que não tem esse... Nada. De maneira regular. Isso é uma coisa. A outra coisa que eu acho importante é a gente trazer essas crianças pro real e pra atenção plena. Estar no momento real. Viver o momento real. Ter momentos reais. De você deitar na cama com o seu filho e fazer nada. E falar sobre o dia. E perguntar coisas. E ouvir. Porque, naturalmente, Flávia, mas isso vai trabalhar a ansiedade? Sim. Porque um dos remédios pra ansiedade é você estar presente. Na presença. Viver o momento presente. Então, você começa a ensinar o seu filho a viver o agora e não estar conectado o tempo todo no que virá. Claro que existem muitas coisas. Mas, assim, são duas dicas que eu acho que são simples, fáceis. Dá pra gente fazer agora. E é treino também, né, Flávia? Tem que fazer, né? Tem que fazer. Diariamente. Tem que fazer. Você não consegue nada se você não tiver disciplina, gente. Essa eu falhei. Constância, né? Não é o que eu falo sobre isso. Eu ouvi sobre essa palavra. Eu falhei nessa aí. A gente se torna aquilo que a gente é constante. Achei interessante essa frase que eu ouvi essa semana. Flávia, muito obrigada. Foi um prazer. Foi bom demais. É sempre um prazer. Tenho certeza que também aprendeu muito. E se quiser aprender mais, adquira o livro da Flávia. Como é que eles te encontram, Flávia? Então, eu tenho um site, flavialusvais.com.br, mas eu queria dar uma dica do meu Instagram. Porque o meu Instagram é o ponto... Lá você encontra o livro na bio, na minha biografia. E lá eu tenho tanta coisa, gente. Eu tô fazendo uma série, chama 9 Minutos de Luz, sobre como desenvolver competência nos filhos. Bacana. Então, é muita coisa. Todo dia tem uma coisa. Então, siga a Flávia. Flávia Luz Vaz Oficial. Flávia Luz Vaz Oficial. Sigam lá, tá bom? Flávia, obrigada mais uma vez. Obrigada, meu amor. Foi um prazer. Um prazer. Um beijo. Agradecemos mais uma vez a sua audiência. E continuem com a gente. Ligadinhos aí também no Instagram do programa, acompanhando nosso YouTube. A gente se vê amanhã. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E vamos juntas. Vamos juntas. Oferecimento Leão Marinho Educação Infantil e Grupo WK.